Fala galera do Backstage, como é que vocês são tudo em ordem? Seguinte ó, não fiquem bravos comigo, esse vídeo que vocês estão vendo agora eu vou soltar depois que o carro ficar pronto, tá? Então eu quero mostrar pra vocês como é que foi o passo a passo do concerto do carro porque eu queria primeiro fazer um vídeo impactando o povo com o carro novo é uma estratégia nova que eu estou usando e agora eu vou mostrar os pormenores então agora obviamente o carro não está pronto, ele vai ficar, né? e o povo, só que acontece que o povo já conhece o carro pronto então esse vídeo eu vou deixar guardado pra quando o povo conhecer o carro pronto eu mostrar como é que é os pormenores, os detalhes que a gente fez no carro então aqui está o S3, ele está fazendo um polimento geral, né? porque como vocês bem sabem, esse carro está dentro da Riffle então a gente quer um padrão alto de excelência, de limpeza e tudo isso a gente pode contar com o Jefferson martelinho de ouro, né? então aqui está fazendo tudo isso o carro já está com as rodas 19 no lugar com pneus Hankook Ventus V12, né? que é um pneu que foi usado no meu Audi RS5 veio de fábrica no Audi RS5 então já está aqui rodas e pneus ele ainda não está pronto, né? vocês estão vendo que o retrovisor está rebatido desse lado justamente pra poder fazer um polimento melhor, né? então aqui está o carro plaquinha mini aqui eles estão começando a adesivar o carro, né? pra começar a fazer o polimento e tudo mais vai ser feito uma gariba interna nossa senhora que saudade desse carro, cara cheiroso pensa num carro que é cheiroso por dentro o cheiro que esses bancos Napa tem são impressionantes esse aqui é um carro que na minha opinião dá até dó de rifar tá? dá até dó mas está aqui, ó então o carro está aqui com o capô aberto pronto pra receber o para-choque claro, galera como eu acabei atropelando uma carcaça de pneu de caminhão teve umas peças aqui que foi difícil de achar né? uns plásticos por exemplo, esse plástico aqui, ó quebrou na batida pra achar isso aqui teve que importar levou 60 dias pra chegar isso que é o complicado de você ter carro importado você faz um pequeno acidente você fica 2, 3 meses sem carro pra esperar peça e tudo mais, tá? então a frente do carro está aqui né? o que que eu acho legal aqui, né? esse carro ele já tem a cor do RS3 ele já tem as rodas do RS3 ele já tem os faróis do RS3 porque isso aqui é sorte eu não coloquei por ser o último S3 vendido no país ele teve o par de faróis full LEDs igual o do Audi RS3 então, vocês conhecem o para-choque que ele tinha eu vou mostrar pra vocês como é que estava o para-choque e como é que era e vou mostrar o novo pra vocês tá? vou mostrar aqui agora estamos aqui na oficina eu vou mostrar esse era o para-choque do S3 né? ele está aqui, ó quebrou bastante não deu pra salvar nada desse para-choque teve que comprar tudo novo né? vou revirar ele aqui pra vocês verem né? então arrebentou bem o para-choque do carro claro a gente terminou de arrebentar ele agora aqui mas a única coisa que eu peguei daqui foi o nomezinho S3 pra gente colocar no para-choque novo né? então todo um processo rigoroso de qualidade né? vou mostrar pra vocês aqui agora tá na montagem final do para-choque é colocar no carro e tirar tá? então vou mostrar pra vocês o que eu decidi aqui aqui está o para-choque né? esse é o para-choque de RS3 tivemos alguns problemas pra fazer adaptações por quê? porque o para-choque do S3 ele não tem sensor de funcionamento o S3 não tem sensor de funcionamento dianteiro e o para-choque do RS3 tem então nós tivemos que comprar sensor pra colocar entendeu? demorou pra chegar também essa grade aqui ó ela era pintada de black piano originalmente a gente mandou pintar de aço escovado assim como é no RS3 essa peça essa aqui a gente mandou pintar de aço escovado a gente preferiu a grade com escrito 4 né? porque a do S3 não vem escrito 4 embaixo né? então a gente pediu porque o carro é 4 então é cabível ele ter sim essa nomenclatura 4 um dos gatos que tinha aqui é que os parafusos que seguram a plaquetinha 4 eles estavam eles eram cromados aí eu pedi pra eles aqui ó não pinta os parafusos de preto pra ninguém ver que tem parafuso segurando essa plaquetinha tá? e agora por último a gente tirou agora ali o nomezinho S3 do para-choque original pra colar aqui certo? então agora ele vai continuar sendo um S3 ele vai ter o nome S3 mas ele tem todo um kit externo de RS3 olha que coisa linda esse para-choque né? com os detalhes todos em black piano aço escovado bocas maiores vai ficar impressionante do jeito que todo mundo já viu todo mundo já conhece mas olha só galera nós estamos aqui aí a gente revirou o para-choque aqui ó estamos montando né? olha aqui ó um negócio de água tudo certinho nós estamos fazendo aqui no carro e aí é só pôr aqui vai fazer uma lavagem completa até por isso que eu peço eu gosto que eles lavem o carro quando não tem o para-choque porque eles conseguem lavar tudo o radiador tudo as entranhas do carro serão lavadas então o que tá o que tá faltando aqui pro carro ficar pronto eles vão pegar o carro agora vão dar um banho no carro enquanto ele tá sem para-choque aqui então vai ser um banho bem dado e o que tá faltando aqui é soldar a peça pode ver o Luizinho já até pegou a pecinha daqui ele pegou e já levou pra dentro porque não tem como não tem como adaptar aquela pecinha do S3 aqui porque a grade do S3 é diferente então vai ter que fazer uma adaptação pro nome S3 colar aqui aí o Luizinho tá lá fazendo a adaptação se vocês verem aqui a grade antiga como é que é vou mostrar pra vocês se vocês verem a grade antiga ela tinha um lugar correto onde você instala a plaquetinha vou mostrar aqui pra vocês tá vendo tinha um buraco aqui você encaixa o nome S3 entendeu inclusive o Luizinho ficou de tirar até as etiquetas daqui e passar pra lá também e eu vou levar esse para-choque embora como recordação também vou levar ele embora vou guardar lá no meu eu tenho um depósito agora pra guardar tudo vou guardar ou não será que eu jogo fora esse para-choque não sei mas aqui é o para-choque do carro dá dó né galera enfim aí agora se vocês forem ver como que é a grade do do RS3 ali ela não tem esse encaixe então vai ter que vai ter que fazer uma adaptaçãozinha pra colar ela aqui tá pra porque eu não quero descaracterizar o carro fingir que é um RS3 não essa não é a proposta eu quero que o carro continue sendo um S3 só que com um kit RS podemos assim eu nunca vi um Audi com kit RS então a gente tá como se fosse um S3 com kit RS essa que é a intenção aqui esse carro também tava com suporte de placa a gente mandou tirar pra gradificar colmeia 100% e a gente vai comprar aquele suporte de placa slim que o nosso amigo da Vag Garage que foi quem vendeu este para-choque para nós ele tem o suporte de placa slim então você parafusa ele aqui fica só a plaquinha lá mesmo vai ficar bem legal com o suporte de placa slim que a gente também vai pôr então não a intenção não é andar sem placa a intenção é deixar mais a amostra a grade colmeia que é muito bacana então vocês estão vendo aí a grade colmeia então tá nos finalmentes ao Jimenez aí o carro vai pra polimento vai pra banho vai colocar o para-choque e vai ficar zero mais uma vez então eu já tô com saudade tô doido pra pegar esse carro e levar pra casa já também mas é isso aí galera só pra mostrar pra vocês como que foi um pedaço do conserto do S3 vocês vão ver isso posteriormente mas é pra ficar guardado aí na história do backstage então o carro tá aqui só falta basicamente enfiar o para-choque aqui e a gente decidiu acabou decidindo juntos alguns detalhes do para-choque alguns acertos finais de emblema de tom de cor o para-choque está pronto zero não tem pedrada não tem nada o carro é imaculado eu não lembro nem que quilometragem que esse carro tinha mas eu acho que era algo em torno de 22 mil quilômetros é um carro que tem menos quilometragem que a Amarok pra vocês terem uma ideia olha lá o 22.086 ele de quilometragem é um dos carros mais novos da frota exceto a X3 né de quilometragem então é um carro bem legal bom galera então vou deixar esse vídeo por aqui e espero vocês para o próximo vídeo do canal beleza galera falou falou